Olá, bom dia! Governo Federal entrega a travessia urbana na BR-153 no interior de São Paulo, que vai beneficiar quase um milhão de pessoas. Na capital paulista foram inauguradas obras que vão ajudar no combate às enchentes. Novidade no imposto de renda da pessoa física. A restituição e o pagamento poderão ser feitos pela conta do PIX. A edição desta sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo federal entregou a travessia urbana da BR-153 no interior de São Paulo, que vai beneficiar quase um milhão de pessoas. A duplicação da rodovia, uma das mais importantes do país, recebeu investimentos de quase 269 milhões de reais no trecho que corta São José do Rio Preto. O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração das obras. Quase 18 quilômetros de travessia urbana da BR-153 foram duplicados e restaurados, e vão beneficiar quase um milhão de pessoas na região metropolitana de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Os investimentos do governo federal, por meio do Ministério da Infraestrutura, somam 268 milhões e meio de reais. A gente fez 13 viadutos, uma ponte, oito passarelas, isso vai mudar a cara da cidade. Essa duplicação, essa travessia vai representar segurança, vai representar menor tempo de viagem, vai representar menor custo logístico. A rodovia ainda é muito utilizada no trajeto de viagens interestaduais e como rota urbana de moradores. O resultado é o fluxo intenso, congestionamentos em horários de pico e elevado índice de acidentes, que devem ser minimizados com a duplicação da pista. A BR-153 é uma das principais vias de integração do país. Aqui no interior de São Paulo, ela é importante para o escoamento da produção agrícola, que chega ao porto de Paranaguá, no Paraná. Pela rodovia transbrasiliana, passam por dia, só no trecho de São José do Rio Preto, 81 mil veículos. Durante a cerimônia de inauguração da travessia, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Cidadania fizeram a entrega de cartão do Auxílio Brasil a uma família beneficiada do Noroeste Paulista. O Auxílio Brasil, indo além do que fazia o Bolsa Família, ele faz com que, caso uma pessoa que esteja no benefício hoje consiga um emprego com carteira assinada, ela não perde o benefício, tem garantia de ficar por pelo menos mais dois anos e, além disso, ainda recebe mais 200 reais. Criamos programas para evitar o desemprego. Atendemos aos mais necessitados com auxílio emergencial. Hoje, vocês sabem disso, em números, falando em economia, o Brasil é um país que está na vanguarda do mundo. E na capital paulista, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou obras que vão ajudar no combate às enchentes. Os dois reservatórios no córrego Ipiranga, na zona sul da cidade de São Paulo, fazem parte das obras de drenagem na capital paulista e foram entregues pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira. Das cinco fases da obra, quatro já foram concluídas e mais de 185 milhões de reais investidos pelo governo federal. O projeto, em forma de piscinão, deve reduzir as enchentes que atingem mais de 500 mil famílias na região. Essa obra aqui é uma obra importante, até porque estamos à margem daquele córrego, né, que foi aí o local do nosso grito do Ipiranga. E essa obra é preventiva, ajuda com outras obras feitas pelo prefeito aqui na capital, evita, obviamente, catástrofes, como nós tivemos há poucos dias lá em Petrópolis, no meu Rio de Janeiro. Somente no ano passado, 24 obras de saneamento básico foram entregues pelo governo federal no estado de São Paulo, outras 137 em todo o país. Um governo que respeita quem paga imposto nesse país. Um governo que respeita a população brasileira. Um governo que leva em consideração os interesses do Estado. Uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro destina quase 480 milhões de reais para municípios atingidos por fortes chuvas e enchentes que tiveram a situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal. O crédito extraordinário será administrado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e deverá ser utilizado na recuperação de infraestrutura pública, unidades habitacionais, estradas vicinais, reconstrução de pontes e também na estabilização de encostas. O Ministério das Relações Exteriores atualizou nesta quinta-feira as orientações aos brasileiros que estão na Ucrânia e precisam deixar o país. Segundo o Itamaraty, são cerca de 500 brasileiros no país do leste europeu, mas o número de pessoas que já pode ter saído da região ainda é incerto. O Itamaraty orienta que os brasileiros em Kiev devem permanecer em casa, seguindo a recomendação das autoridades ucranianas. Já os brasileiros no leste do país devem abandonar a região. Os que não puderem deixar o país por meios próprios ou seguros, devem se deslocar a Kiev e contatar a embaixada. Brasileiros que estejam em Odessa ou Lviv devem sair da Ucrânia rumo à Moldávia ou à Polônia. De uma forma geral, brasileiros que estejam em condições de deslocar-se por meios próprios para outros países ao oeste da Ucrânia são orientados a fazê-lo tão logo possível após informarem-se sobre a situação de segurança local. A embaixada do Brasil ou a de qualquer outro país não tem condições de fazer operações de resgate. Na manhã desta quinta-feira, o Itamaraty destacou por meio de nota que acompanha com grave preocupação os ataques da Rússia à Ucrânia. Segundo o comunicado, o Brasil, como membro do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, participa das discussões em todas as partes em busca de uma solução pacífica para o conflito. Esperamos que o desenlace seja conforme a Carta das Nações Unidas. Vale lembrar que o preâmbulo da Carta das Nações Unidas, em seu primeiro parágrafo, diz Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro reiterou que está empenhado no esforço de proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia e reforçou que a embaixada em Kiev permanece aberta e pronta para ajudar. Brasileiros que quiserem mais informações podem acessar o site kiev.itamaraty.gov.br ou a página do Ministério das Relações Exteriores no Facebook. O período de entrega do Imposto de Renda da Pessoa Física tem início em 7 de março e vai até 29 de abril. A novidade este ano é que a restituição e o pagamento do imposto poderão ser feitos pela conta do PIX. A Receita Federal espera receber 31 milhões e 700 mil declarações. Estão obrigados a declarar o Imposto de Renda os cidadãos que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2021. E quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima do limite de R$ 40 mil. A instrução normativa do imposto sairá nesta sexta-feira. A Receita elaborou um cronograma. No dia 3 de março, haverá liberação dos serviços de Imposto de Renda com conta gov.br nos níveis ouro e prata. Em 7 de março, será disponibilizado o programa para download, já permitindo a entrega da declaração. No dia 15 de março, a novidade é que será liberada a declaração pré-preenchida em larga escala, com informações do próprio contribuinte para revisão ou complementação, indo até o último dia da entrega, 29 de abril, sem nenhum custo. A declaração pré-preenchida estará disponível em todas as plataformas para preenchimento do Imposto de Renda da pessoa física, no online, no app, celulares e tablets. Outra novidade é que o contribuinte poderá informar a conta PIX para receber a restituição ou fazer o pagamento de cotas do Imposto a Pagar. Essa inovação e integração entre sistemas traz mais agilidade e segurança nas transações com a Receita Federal, além de simplificar todo o procedimento de pagamento e restituição de impostos. De acordo com a Receita Federal, as restituições serão pagas em cinco lotes. O primeiro será liberado em 31 de maio e o último, 30 de setembro. Um medicamento contra a Covid-19 foi aprovado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A medicação tem autorização para o uso emergencial e é indicada para pacientes imunossuprimidos, que precisam reforçar a proteção contra a doença. A medicação fabricada pela AstraZeneca será de uso profilático, ou seja, antes da infecção pelo coronavírus. Mas a Anvisa destacou que ele não substitui a vacina e os cuidados, como o distanciamento e uso de máscaras, devem continuar. O remédio é indicado para pessoas com baixa imunidade e que não tenham uma resposta imunológica adequada à vacinação contra a Covid-19. Também é indicado para quem tem reação grave às vacinas disponíveis contra a doença. O pedido de uso emergencial foi apresentado em 17 de dezembro do ano passado à Anvisa e já tem autorização em agências reguladoras dos Estados Unidos, França, Israel, Itália, Bahrein, Egito e Emirados Árabes. Este é o sétimo medicamento autorizado no Brasil para o tratamento da Covid-19, mas é o primeiro com ação profilática. A administração será feita em forma de injeção intramuscular. Considero que no cenário da pandemia, o uso de um novo produto na profilaxia da Covid-19 pode proporcionar mais uma estratégia para a proteção da população. Em especial, considerando que a sua atuação não é dependente da resposta e da integridade do sistema imune de cada indivíduo. Mesmo neste período de pandemia, em que há restrições para a realização de grandes eventos, muitos brasileiros não abrem mão de viajar para descansar, visitar parentes e reunir amigos. Grande parte dessas pessoas vai pegar a estrada. E para garantir a segurança, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização em todo o país neste feriadão. É a Operação Carnaval 2022. Sempre que pode, o Hugo viaja de carro com a família. Ele fala sobre os cuidados que toma para garantir a segurança. Quando eu viajo, eu procuro sair antes desses horários de pico. Eu faço a manutenção preventiva do carro. Eu procuro descansar bem antes, se eu for ficar o dia todo rodando na estrada. E a cadeirinha do bebê sempre, né? O Johnny é motorista de longa data. Experiente, ele lembra que garantir a própria segurança e a dos demais usuários das rodovias é uma obrigação de todo motorista. Documento, revisão do carro, pneu e etc, etc. É uma obrigação. Quem vai pegar a estrada, ou seja, 10 quilômetros, ou seja, 10 mil quilômetros ou mil, tem que ter esse cuidado, entendeu? Mas nem todos os motoristas seguem a legislação e as regras de trânsito. E para garantir a segurança das rodovias federais no feriado prolongado de carnaval, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização nas BRs de todo o país. É a Operação Carnaval 2022, que começou à meia-noite desta sexta-feira e só termina às 23 horas e 59 minutos do dia 2 de março. A operação contará com todo o efetivo de aproximadamente 12 mil policiais que estarão empenhados em pontos críticos das rodovias federais com o foco de, com a presença policial, inibir as principais infrações que causam o maior índice de letalidade no trânsito, como, por exemplo, alcoolemia, ultrapassagem, uso do celular ao volante. E uma última informação, as inscrições para o programa Universidade para Todos terminam hoje. Os estudantes terão até às 23 horas e 59 minutos para concorrer às bolsas do ProUni. As inscrições devem ser feitas pelo site acessounico.mec.gov.br barra proUni e nele também é possível consultar as vagas disponíveis. As reportagens de hoje estão nas redes sociais da TV Brasil. Lá também você encontra outras notícias. Um excelente fim de semana para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri